Fábio de Mello. Porque assim, eu até comento no show, tipo, o MC Kevin é o cara que faz mais dueto, mano. Vocês já repararam? Bastante. Ele faz muito dueto. Ele já cantou com o Léo Santana, ele já cantou com as coleguinhas, ele já cantou com o Thierry, ele já cantou com todo mundo. Mano, ele já cantou com todo mundo, velho. Daqui um dia só falta quem? O padre Fábio de Mello. Imagina como é que seria esse dueto. MC Kevinho, padre Fábio de Mello e padre Marcelo Ross. Quem diria, é? Por essa vocês esperavam, hein, fio? Se liga no hit. Eu vou mandar os padres benzer. E quero ver tu receber. Aê, Fábio de Mello. Eu acredito em Deus, fio. E você? Se acredita. É mais ou menos isso. Esse é um texto que eu uso no palco. É um texto que eu uso no palco. O Fábio de Mello sabe imitar também? Com certeza, né? Que Deus venha abençoar essa noite maravilhosa, né? Não sei quem colocou cerveja pra mim, que eu não bebo, né? Mas acho que foi um erro da produção, né, gente? Peço até desculpa. É, não, é água bem, né? Foi um erro da produção, gente. Jamais eu ia beber isso aqui. Só em época de quernesse mesmo. Mas misturado com quentão. Vamos escandalizar aqui. Mas o que o padre Fábio de Mello, ele conversa aqui, né? Uma voz mansa, uma voz que dá tesão nas pessoas. Uma voz que te leva realmente, sem querer, ao pecado. Mas Deus, ele é misericordioso pra perdoar, não é? Não é mesmo? O importante é a gente lembrar isso, né? Que Deus, ele perdoa. Que Deus, ele pode alcançar as pessoas, até mesmo no erro, onde a pessoa está desejando alguém, uma pessoa indesejada, igual um padre, né, por exemplo. Então é isso, gente. Essa cerveja não era pra mim. Alguém tira aqui, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Aí ele canta também, né? É, posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Fortalece mesmo, né? Porque você é bombado pra preula. É, tá bem fortalecido. Deus manda um sal da batata doce pra ele, cara. É tipo o padre fit, tá ligado? É, tipo o padre crossfit. Crossfit isso mesmo, que vai lá, mano. Cê é louco. Cê é louco. Quando ele tá treinando na casa dele lá, abdominal, acho que do nada atrás dele aparece Ana Maria Braga, assim, e fala, gente, uma delícia. Solta os cachorros. É lindo demais, gente.